Deixe a sua voz interior te guiar. Tudo bem com você? Aqui é Silvani Cristina. E hoje eu quero compartilhar algo com você, muito simples, porém muito eficiente, que muitas vezes no turbilhão da nossa vida corrida, está sempre preocupado com alguma coisa, a gente não tem consciência, a gente não tem entendimento, vamos dizer assim, sobre isso. Todos nós temos uma voz interior, uma guiância interna, algo que nos guia, algo que nos faz evitar um acidente, por exemplo, algo que nos faz, impede a gente de tomar uma decisão errada, impede que a gente faça alguma coisa que vá nos trazer dor e sofrimento ao longo do caminho, mais para frente do caminho. Então, a gente observa essa voz interior quando a gente medita, a gente faz aquelas práticas diárias de 5 minutos de silêncio, apenas observando aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Isso é muito, muito importante. Porque nos momentos de dificuldade, se a gente ficar conectado com nós mesmos e entender que alguns pensamentos estão vindo para nós, mas a gente tem que entender que eles não são você, esses pensamentos não são você, você para de se identificar com esses pensamentos, você percebe melhor essa voz interior. Você percebe melhor a sua centelha divina, o seu eu superior falando com você, o seu guia interno, o seu mestre interno, ou o seu mago interior. Também pode ser chamado assim, porque ao longo das leituras você vai encontrar vários nomes dados a essa voz interior. Pois bem, então, para você entender do que eu vou falar, vou contar uma pequena história, algumas histórias que já aconteceram comigo. Teve um tempo atrás, há mais ou menos uns 4 anos atrás, apareceu uma oferta, aquelas ofertas que você não pode recusar, mirabolantes, para eu mudar de uma cidade e ir para outra, que lá ia ser melhor, ia ser tudo de bom, que não sei o que, aquelas promessas mirabolantes, que muitos já devem ter aceito, quebrado a cara, depois querer voltar, e muitas vezes não tem como, e a gente acaba se culpando por ter tomado aquela decisão errada. Então, o que aconteceu comigo? Apareceu uma proposta mirabolante para eu mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de tudo, porque a minha vida ia ser excepcionalmente mil vezes melhor. Mas dentro de mim, eu chorava, eu não queria sair de onde eu estava, que no caso é aqui onde eu estou de volta. e aquilo dentro de mim, dizia para mim não ir. E eu chorava, mas ao mesmo tempo, o meu racional falava. Naquela época, eu ainda não meditava, tá? Então, eu não consegui identificar essas vozes, porque eu não meditava. E aí, o meu racional dizia, não, vai, você é forte, né? O nosso ego, né? O ego é uma maravilha para ferrar com a nossa vida. Então, ele dizia, não, vai, vai dar tudo certo. Você é forte, você é isso, você é aquilo, você consegue. Mas dentro de mim, tinha algo que fazia eu me sentir mal com aquilo. E dizia para mim, não vai, sabe? Aquela vozinha meiga, carinhosa, quase inaudível dentro da gente, que muitas vezes a gente diz, vai para lá, deixa eu viver a minha vida como eu quero, e, né? É aquela desconexão com o divino, né? Que a gente tem. E aí, essa voz dizia, não, vai, vai. E eu acabei escutando essa voz, que falava mais alto, e acabei reprimindo a minha centelha divina, meu eu interior, que dizia para mim não ir. Eu chorava, eu quase nem dormia, mas eu escolhi ir pelo caminho do ego. e pela escolha mais difícil, mais errada, vamos dizer assim, no momento. Mas, enfim, tudo a gente precisa tirar uma lição. E essa experiência que eu passei, saindo de onde eu estava, e indo para outro lugar, me trouxe muita experiência, muitas coisas que hoje em dia eu já sei que eu não devo mais fazer. Mas, agora, eu aprendi a meditar, eu entendi a importância da meditação, eu entendi a importância de me conectar com a minha voz interior. Então, eu estou bem mais alerta, né? E cada dia que passa, eu procuro entender mais, compreender melhor, saber o porquê que determinadas coisas acontecem, Então, essa semana aconteceu um fato bem interessante. Se você já viu algum vídeo meu aqui, já deve ter visto eu falar sobre isso. Eu tirei carteira para a moto não faz muito tempo. E para quem já anda de moto, já andou, sabe, né? Que a moto, ela depende tudo da gente para estar em equilíbrio. Então, aqui onde eu moro, na região onde eu moro, tem muito morro e muito saibro. E essa semana que passou, aconteceu algo bem interessante. Eu estava descendo o morro, né? E sempre devagar, sempre na minha, de boa, devagar. E aí, passou uma pessoa por mim, né? Super confiante, bem mais rápido do que eu de moto. E aí, logo à nossa frente, ela tem uma curva, assim, bem fechada. E quando eu chego na curva, eu diminuo mais ainda. Eu diminuo bem mais para mim ter mais controle na descida, né? Porque é uma curva, assim, que nem diz a minha amiga, não é uma curva, é um cotovelo que tem aqui perto. E aí, quando eu cheguei, nessa curva, estava a pessoa, né? Tinha derrapado no saibro, estava no chão. E aí, eu agradeci demais a minha centelha divina, o meu eu superior, porque eu escutei a voz. Quando eu entrei na estrada, me veio aquela voz, vai devagar, tome cuidado. E eu, ok, né? Fui devagar, tomando cuidado. E quando eu cheguei ali, eu pensei, nossa, mais uma vez, né? A minha voz interior me ajudou. Então, a gente vai tendo confiança nessa voz interior. E quando a gente passa a ter confiança, essa voz interior, nosso eu divino, a nossa centelha, ela vai tendo mais confiança em nós, que a gente está escutando o que ela está dizendo, que a gente está confiando nessas orientações. Então, mais orientações ela vai passando, mais orientações ela vai passando, mais a gente vai confiando e mais a gente vai sabendo qual o caminho que a gente deve trilhar, qual o lugar que a gente deve ir. Então, é muito importante isso, confiar na sua voz interior e entender que ela está aqui para nos ajudar. Não é para nos fazer mal algum ou, sei lá, quando a gente aprende a confiar nessa voz interior, a gente percebe que ela é a nossa super amiga e que ela está aqui para nos auxiliar, né? Então, esse, essa conexão, vamos dizer assim, com o nosso divino, começa por aí e vai se fortalecendo cada vez mais, cada vez mais. Por isso que muitas, muitas pessoas, né? Têm a intuição aflorada, né? Aquele sexto sentido aflorado. Por quê? Porque elas confiam cegamente na sua voz interior. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você também aprenda e confie mais na sua voz interior. Aqui é Silvânia e Cristina, se inscreva aqui no canal, me dê o seu like, seu joguinho, se esse vídeo te ajudou de alguma forma e espero você no próximo vídeo. gratidão e Namastê.